Daqui a pouco Mike Hammer, hoje com o episódio Jogo Mortal. Agora mais um boletim Olimpíadas 88. Ainda hoje a operação Yakuza, cartaz do cinema como no cinema. ZY393, Rádio e Televisão Iguaçu, Canal 4 Curitiba. Ainda hoje a operação Yakuza, cartaz do cinema. Veja o Gordo, oferecimento de Bombril, que tem mil e uma utilidades. Toquimatic Valita, o ferro eletrônico que desliga e avisa. Caderneta de poupança, esta é a primeira conquista da nossa vida. Caninha Oncinha, a fera das caninhas. Nesta quarta, atrás da cortina de ferro, um vírus mortal. Capturar o cientista que o criou. Uma missão muito arriscada. No campo e no braço, uma jogada de mestre. Esquadrão Classe A. Nesta quarta, 8h15 da noite. O Pia das 88, oferecimento Melita, a única que faz tudo para você tomar o melhor café. I.O.B., o único com nome e sobrenome. Eu amo você. O Pia das 88, oferecimento Melita, a única que faz tudo para você tomar o melhor café.